E aí, antenados, aqui é o Jefferson e hoje trago pra vocês uma análise rápida da linha de produtos que eu mais gosto de testar, que são os fones de ouvido. E aqui hoje nós temos um fone da Blitzwolf e vamos ver se a qualidade de áudio aqui representa a mesma qualidade que a Blitzwolf tem nos outros produtos. Então, vem comigo! Antes de começar a análise, eu quero lembrar pra vocês que lá no Facebook nós criamos um grupo sobre smartphones importados e qualquer problema que vocês tiverem sobre importação. O link está aqui na descrição. Também está na descrição o nosso link da lojinha do Geek Antenado. São todos os produtos que nós já testamos e que nós estamos vendendo para conseguirmos comprar mais produtos. É assim, né? Pobre, tem que vender uma coisa pra poder comprar outra. O link também está aqui na descrição. E como que é esse fone de ouvido? Vamos lá. A caixa dele é bem acabada, é uma caixa bem sólida. Então mesmo aí se os correios forem muito cavalo, eles não vão conseguir danificar essa embalagem. Aqui nós temos manuais. E vamos lá. Ah, ele vem com um case. Isso aqui, apesar de parecer uma coisa simples, ele mantém muita vida útil do produto. Pelo fato que toda vez que você parar de usar o fone de ouvido, você enrolar e guardar ele aqui, você não vai ter aquele estresse de quebrar os cabos, os conectores tão rápido. Então isso aqui, um fone que ia durar um ano pra você, vai durar aí dois, três anos facilmente. Um casezinho simples. Aqui nós temos os pares de borracha extra. Nós temos um velcro aqui pra você amarrar isso daqui, não sei pra que que serve, nunca utilizei. Nós também temos uma presilha pra você prender na camiseta. Aí se você for praticar esporte, pro fio não ficar balançando e sair da sua orelha. E como é o fone de ouvido? Aqui nós temos o acabamento dele. Eu gostei bem da fixação na orelha, pelo fato que aqui ele é mais espesso essa parte traseira. Esse fone de ouvido aqui, ele é dual drive, aqui não sei se vai conseguir aparecer, mas aqui na frente nós temos dois alto-falantes. Então isso é bem interessante, que esses alto-falantes eles são feitos para responder em frequências diferentes. Então você vai ter um mais específico pra grave e outro mais para agudo e médios. Então isso é legal, pelo fato que aqui, como eu disse pra vocês, a perda de som nessas frequências é bem baixa. Eles são bem lineares à reprodução. Essa parte aqui nós temos uma pequena borrachinha, ele vai dar uma pressão maior na orelha. Então depois que você encaixa na orelha, dificilmente ele vai cair, mesmo praticando exercício físico. O cabo dele é feito todo em plástico, só que é um plástico de alta resistência. Eu geralmente prefiro fones assim em vez de volta em nylon. Que os volta em nylon, depois de um tempo, eles começam a puxar fio e desfiar, é bem chato. Aqui nós temos os comandos, bem legal. Aqui na parte de trás nós temos o furo do microfone. Volume, atender ligação, baixar volume. Esse daqui tem mais funções, vocês que já usam fones de ouvido assim, sabe que dá um clique, dois cliques, ele vai passar música, vai pausar, vai voltar música. Bem legal. Aqui no meio nós temos a travinha, pra o fio não abrir e se danificar. O fio fica mais espesso na parte de baixo. E indo para o conector P2, nós temos aqui, ele é banhado em ouro. Essa parte preta aqui principal é feita em metal, então dificilmente ele vai quebrar aqui. E na saída da parte de metal nós temos essa outra partezinha preta que é feita em borracha. Então ele vai evitar de dar aquela torção. Mas nem só de acabamento vive um fone de ouvido. E o principal, como é a qualidade de som desse fone de ouvido aqui? Eu vou comparar ele agora com o Al Glamour, que foi um fone que o Rond fez recentemente uma análise aí pra vocês. O link também tá aqui na descrição da análise deste fone de ouvido. O Al Glamour, comparado a esse aqui, ele tem um palco sonoro um pouquinho mais amplo. O que que é isso? É aquela separação dos instrumentos musicais. Você vai ver, você vai ouvir uma música, que é uma música mais detalhada, e você percebe que a bateria está num lado, a guitarra, e estão mais separados os instrumentos. Aqui o palco sonoro é um pouquinho mais fechado, mas tem um bom palco sonoro. Sobre a reprodução de som nas frequências. O Al Glamour, ele tem uma reprodução mais detalhada e mais definida. Só que tem um problema no Al Glamour. O Al Glamour, o médio e o agudo são mais baixos que o grave. Então o Al Glamour, se você gosta... O Al Glamour, então, se você gosta de um áudio com mais batida, é a indicação que eu dou pra vocês. Ele tem mais presença no grave. Só que o médio e o agudo, por exemplo, para o som que eu uso, que é o som de rock e metal, ele dá uma pequena perda, principalmente nos pratos da bateria. Eu não gosto de perder o agudo dos pratos. E aqui nós temos um som mais equilibrado. Então, ele tem menos grave que o Al Glamour. Só que o médio e o agudo e o grave são mais lineares. Então eles estão ali sempre no mesmo nível de som. Então, aqui você vai conseguir... Por exemplo, se você gosta de um sertanejo, você gosta de um rock, aqui o fone vai ser a melhor indicação. Você não vai ter essa perda de som nessas frequências, que nesses estilos de som é as frequências mais utilizadas. Então, esse fone aqui eu achei mais legal pro meu estilo de som, apesar do Al Glamour, ele tem aí uma reprodução um pouquinho melhor e um palco sonoro maior. Só que, pro meu estilo de som, este fone aqui foi o que melhor se enquadrou. E é mais um fone aí que eu gostei realmente de testar. Realmente, o produto tem a característica da Bezzy Wolf. É um produto bem acabado. Ele não é um produto meia boca com rebarba. Então, é um produtinho aí que eu achei legal. E se você tem interesse de comprar, o link está aqui na descrição. E se você, caso goste de pancadão, o link do Al Glamour também está aqui na descrição. Valeu!